Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo faremos o resumo análise da terceira edição da HQ Justiça Jovem na Crise das Trevas. Nos últimos capítulos vimos que a Justiça Jovem foi parar em um mundo que é uma recriação de suas aventuras nos anos 90. Nesse mundo, eles podem realizar seus mais desejados e seus sonhos como substituir seus mentores. No entanto, eles já perceberam que nem tudo é o que parece porque sempre que eles buscam a verdade, alguma distração acontece. Inclusive, quando eles retornaram ao seu quartel-general, eles foram confrontados por vilões como o Exterminador, o Capitão Boomerang e o Lex Luthor. A pergunta é, onde será que eles estão? E nesse capítulo, teremos novas pistas sobre esse mistério. Não esqueça de deixar seu like pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí pra não perder nada sobre essa saga e sem mais demora, vamos à história! O capítulo 3 começa com os jovens heróis retornando à Montanha da Justiça, onde encontram a Moça Maravilha desmaiada e sendo mantida refém pelo Exterminador, o Capitão Boomerang e o Lex Luthor. Inclusive, os vilões proclamam que se eles não aparecerem, eles terão que adotar medidas mais extremas ameaçando matar a Cassie. O Superboy insiste que eles ajam o mais rápido possível para salvar a Cassie, mas o Impulso acha que tem algo muito errado aqui, apontando que os três vilões parecem ter sido escolhidos especificamente para machucá-los. Ele até lembra dos eventos da HQ dos Jovens Titãs de 2003, quando o Exterminador aleijou o Impulso e o Capitão Boomerang assassinou o pai do Robin. Já o Superboy, bom, ele nunca aceitou meio que ser filho do Lex. Então, Bart suspeita que isso seja um truque para distraí-los da verdadeira investigação do que está acontecendo por aqui. O Robin Tim Drake sabe que Bart pode ter razão, mas ainda assim ele diz que eles poderão continuar investigando após salvar a Cassie. Daí, eles finalmente confrontam os vilões. Connor enfrenta o Lex, que a todo momento fica chamando ele de filho. O Robin enfrenta o Capitão Boomerang, que fica o lembrando várias vezes da morte de seu pai. E o Impulso enfrenta o Exterminador. Mas acontece algo interessante aqui. Bart diz que quando Slade o aleijou lá na HQ de 2003, ele ficou pensando no que poderia ter feito diferente. E o que ele pensou, ele coloca em prática aqui. Com sua super velocidade, ele rapidamente desarma o Exterminador e aponta sua própria arma para o vilão, exatamente como ele fantasiou fazer dezenas de vezes. E pra piorar nesse momento, a moça maravilha aparece e encoraja Bart a matar o Slade, o que deixa o garoto bem pensativo. Mas aí, ele olha pra seus amigos enfrentando os vilões. E em pensamento, ele revela que quando ele acelera ou desacelera, esse mundo parece desligado. É como um programa de computador antigo, com linhas de rastreamento, levando direto para Cassie. Nisso, o Impulso simplesmente larga a arma e diz a Slade que não vai se vingar dele. Até porque, apesar do vilão tê-lo machucado, ele nunca conseguiu mudá-lo. Daí, ele deixa o Exterminador lá e vai diretamente confrontar a Cassie, o que deixa Connor surpreso com essa ação. O Impulso desaquece que sabe que, de alguma forma, ela está controlando o mundo ao seu redor. Só que o Connor logo intervém pra defender a garota, o que gera uma discussão entre os dois. Bart lembra a Connor que ele não é mais o líder da equipe e isso só piora. Pois é, galera, logo os dois começam a brigar e o Robin fica bem surpreso com tudo que está acontecendo. Sabendo que precisa terminar logo, ele rapidamente dá seu jeito de deter o Capitão Boomerang e aparta a briga de seus amigos querendo saber por que que estão brigando. Porém, nesse momento, eles notam que os vilões desapareceram misteriosamente. Novamente, o Impulso confronta a Cassie a acusando de ser uma farsa e o Connor mais uma vez tenta detê-lo. O Impulso diz que esse é mais um motivo que deixa claro que essa Cassie é uma impostora. Afinal, desde quando a Cassie precisa de alguém a protegendo. Nisso, o Robin admite que realmente tem alguma coisa estranha, mas insiste que eles precisam de mais dados antes de acusarem a Cassie. Isso deixa o Impulso completamente irritado. Já faz um tempo que ele tá falando dos problemas desse mundo, coisas que não têm sentido. E mais, ele diz que o Superboy e o Robin só escutam um ao outro e nunca o escutam. E dito isso, ele simplesmente vai embora. O Superboy diz a Tim pra não se preocupar que o Bart está fazendo disso muito mais do que é. Mas o Robin pergunta qual é o problema do Connor. Connor diz que talvez o problema seja que ele ficou sozinho por anos em um outro planeta e nenhum de seus amigos tentou procurá-lo. No que Tim responde que todos pensavam que ele estava morto. E antes que a conversa fique ainda mais quente, o Robin também vai embora, dizendo que não quer ficar nesse mundo. Enquanto isso, vemos o Impulso correndo de volta para Central City, com raiva, porque todos só o veem como um pateta. Mas de repente, ao chegar no Museu do Flash, ele percebe que tudo parece sem detalhes e sem cor. Quando ele desacelera, tudo parece normal, mas se ele acelera, tudo que consegue ver são esboços. É aqui que ele percebe que esse mundo funciona como a realidade virtual em que ele cresceu. Se ele se move muito rápido, o programa não consegue acompanhar e o ambiente ao seu redor não carrega, mostrando que tudo isso não é real. Porém, nesse momento, aparece a Moça Maravilha totalmente detalhada e aparentemente se movendo na mesma velocidade que ele. Ela diz que se ele aceitar esse mundo, ele poderá ter tudo o que quiser. Ele não apenas será o próximo Flash, mas será respeitado e levado a sério. Entretanto, o Bart recusa, dizendo que sempre há um preço e ele não está disposto a pagá-lo, no que a Moça Maravilha apenas estala os dedos. Ao mesmo tempo, vemos uma outra Moça Maravilha se encontrando com o Robin e dizendo que nesse lugar, ele poderá ser tudo o que ele sempre quis. Ele não só vai ser o Batman, como seus amigos serão a próxima geração de heróis. O Tim Drake rapidamente recusa essa ideia. Ele sabe que o manto do morcego pertence ao Damian, a quem ele chama de irmão. E da mesma forma, a Cassie simplesmente estala os dedos. E a mesma coisa acontece com o Superboy. A Cassie lhe oferece tudo o que ele quer, um lugar onde ele não morreu e onde ele será o legítimo sucessor do Superman. É aqui que o Connor percebe a intenção da garota e reconhece que ela não é a verdadeira Cassie. E mais uma vez, ela estala os dedos, teletransportando os três garotos de volta para a Torre da Liga. O Impulso é o primeiro a acordar, e ao ver onde está, ele sabe que isso não é bom. Nisso, a Moça Maravilha aparece dizendo que ela não teve escolha. Ela tentou mudar suas mentes, mas como eles não mudaram de bom grado, isso irritou o criador desse mundo, que agora decidiu agir de uma outra forma. Já que eles não aceitaram ficar nesse mundo nos seus termos, ele vai forçar os garotos a ficarem. E é quando ela simplesmente libera toda a Liga da Justiça para enfrentar os jovens heróis. Pois é, galera, a Justiça Jovem agora terá que enfrentar a Liga da Justiça. Então é isso, galera. Aqui tivemos novas dicas do que pode ser esse mundo em que a Justiça Jovem está. E infelizmente, pelo jeito, não vai ter nada a ver com o Paria, porque se fosse, o próprio Wally teria visto o mundo em que o Barry está preso como esboço da mesma forma que o Impulso viu. E agora, quem vocês acham que está por trás desse mundo? Deixem aí suas teorias nos comentários e assim que sair a continuação, traremos pra vocês. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram pra ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!